E aí galera, beleza? Tudo jóia? Tudo bem? Começando mais um CDzão aí agora ao vivo, CD especial aí fim de ano, tocando as melhores músicas aí remixadas. Batshuha for a da bai-bai... Batshuha for a da pelas kosai... Já que está tudo no fundo. Batshuha for a da bai-bai... Batshuha for a da bai-bai... Batshuha for a da bai-bai... DJ Fernando Mix SC pra você na área Chegando mais um fim de ano aí, 2021 Chegando agora a 2022 com toda aquela pressão aí sonora no som aí pra você Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Oi quer saber como faz? Devo até só trancado em casa, cheio de novinha vai Arrasta pra cima Arrasta pra cima Vem com a boca de casa, vou pôr bora ela pra fazer o xia vai Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como faz? Eu bota ela pra cá de casa, cheio de novinha vai Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Vem pro planeta da putaria Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Ela já sentou em Marte, já quicou pra mim em Saturno Ela senta pro Pedrinho pra parar em outro mundo Hoje em dia eu posso vinha de um jeito que é um absurdo Hoje em dia eu posso vinha de um jeito que é um absurdo Vou levar ela pro céu Vou fuder ela com tudo Vou levar ela pro céu Vou fuder ela com tudo Que canapiquinho urano Tá pensando em fazer seu CD personalizado? Faz com a gente aí 49998314891 DJ Fernando Mix SC Abraço também galera A todos os caminhoneiros Galera aí que viajam o mundo inteiro E curtindo as nossas músicas Alô galera também aí da construção civil De todo o nosso Brasil aí Aquele abraço Lembrando que você pode baixar alguns de nossos CDs aí na baladag4.com.br O site mais completo aí do som automotivo do Brasil e do mundo Tchau Tchau Tchau